Qual a mensagem que você dá para os nossos queridos homens de prata? Não tenham a vontade de viver, não tenham a esperança de que amanhã o dia vai ser bacana, amanhã vai ser melhor do que hoje, amanhã você vai aprender um negócio novo, amanhã você vai ter uma informação inusitada, amanhã o mundo vai ser diferente e o mundo vai ser melhor. A gente caminha para isso e a gente tem que trabalhar por isso, a gente tem que fazer a nossa parte para poder construir um mundo melhor, não somente para os nossos filhos, mas para a gente poder viver dentro desse mundo também. Olá pessoal, eu, Cuca do canal Onde Prata, tenho o prazer de trazer mais um episódio incrível e hoje com um amigo de pelo menos 43 anos. Estou falando do meu amigo Antônio Toledano, um profissional, 45 anos de mercado, publicitário, jornalista, palestrante, professor, é de tudo um pouco. Toninho, seja muito bem-vindo, mas antes eu preciso fazer um agradecimento especial, como sempre, a Água Prata e a Great Place to Work. Toninho, seja muito bem-vindo aqui no canal Homem de Prata. Obrigado, Cuca, para mim é um prazer e uma honra estar nesse programa aqui, que eu acompanho desde o primeiro número, desde a primeira edição e vejo um desfile de amigos e figuras fantásticas passando aí pelas suas entrevistas. É um prazer mesmo, sou fã do programa. Eu que agradeço você acompanhar, nós já estamos há um ano e dois meses, quando nós estamos gravando agora, né? Poxa, cara, é uma honra ter vocês e todos aqueles. Porque é muito legal uma coisa que as pessoas têm que entender, a gente chama as pessoas aqui, não é pela sua profissão, não é onde elas estão, mas sim pelo que elas construíram, sim pelo que elas têm de legado para deixar para a gente. E o Toninho é um desses que tem uma história fantástica, hoje, claro, está em uma posição de destaque, mas foram 45 anos que ele batalhou muito sobre isso. Hoje ele é presidente de uma agência de comunicação, se você quiser falar o nome, fique à vontade, a Pátria, né? Da Pátria, a Pátria Comunicações. É claro, Comunicações, que é uma das principais agências do mercado, mas ele tem outros atributos, como família, casado já. Há quantos anos você está com a... é Vânia, né? Vânia, sim, há 36 anos, fazia 37 anos. 37 anos, você está com 92, não, 63, né? Quase, quase. Um legítimo homem de prata. Quando você percebeu que você podia ser um cara que pudesse dividir o seu conhecimento, através das suas palestras, suas aulas, como é que você entendeu esse momento de compartilhar o conhecimento? As aulas foi através de um amigo meu mesmo, que ele cuidava da cadeira de mídia dentro dos cursos do Senac, né? E foi assim, a minha primeira incursão, vamos dizer, no mundo acadêmico como professor, né? Depois eu dei aula na FIAM, um pouquinho, algumas palestras na FAP também. Mas a maior possibilidade de compartilhamento de conhecimento e de contribuição, vamos dizer assim, para o mercado foi através das associações, né? Que também a gente acabou se envolvendo de uma forma também meio que orgânica, né? O Wagner Yoshihara me convidou para fazer parte da diretoria, não, fazer parte do grupo de mídia, não era nem diretor, né? Eu entrei no grupo de mídia de São Paulo, ainda quando a sede era ali na APP, nas dependências da APP da Rua Hungria. Então, de uma vez só, eu comecei a ter contato com a APP e com o grupo de mídia. A APP muito mais conhecendo a pessoa, conhecendo o ambiente, conhecendo os diretores da APP e no grupo de mídia já como participante. Já trabalhando junto à confecção do Mídia Dados e tudo mais. Que bacana! E até que nos anos 2000, no início dos anos 2000, passei a fazer parte do conselho, onde eu estou até agora, inclusive nesse novo grupo de mídia, né? Que é o Grupo Para Todos. Que bacana! Aí, já estou falando de duas associações. Aí eu me afiliei também à APP, comecei a fazer parte da diretoria da APP, onde hoje eu sou vice-presidente também. E através de colegas da APP, representando os profissionais de publicidade, tenho uma cadeira no conselho do CONAR, na sexta câmara do CONAR, e também do IVC. Então, todas essas minhas incursões pelas associações se deram também de uma forma natural e orgânica. E em cada uma delas eu procuro dedicar uma parte do meu tempo e contribuir da melhor forma possível. Quer dizer, não para nunca. Homem de prata não para nunca, né? Essa é a verdade. Você se preparou para chegar aos 63 anos, pensando na longevidade hoje que nós temos, de ter uma vida digna. Como é que você vem se preparando financeiramente para esse momento? Bem, não sei se você acompanha, eu sempre trabalhei. Comecei a trabalhar aos 14 anos de idade e de lá até agora nunca parei de trabalhar. E sou um cara econômico, entendeu? Sempre tentei gastar menos do que ganhava. Eu me associei a uma mulher fantástica, que é a minha mulher, a Vânia, que é economista. E, por conta disso... A dona do cofre. A dona do cofre. Ela mantém o orçamento ali na ponta do lápis. Que bacana. Da melhor forma possível. Enfim, hoje, vamos dizer assim, hoje tem uma vida confortável. Obviamente, a gente... Quer dizer, você se preparou para isso. Não precisa falar como você fez, mas você é um cara que está seguro. Com essa pandemia, todo mundo teve que se reinventar. E você acabou se enfiando em extrema, onde você tem a sua chácara há mais de 30 anos, ou quase 30 anos. E como é que você está tocando a sua vida e se relacionando com a sua agência e com seus clientes, o seu dia a dia? Porque morar no interior é maravilhoso. Às vezes, você estava planejando isso e nunca conseguiu. De repente, se tornou uma realidade momentânea. Diz que a pandemia veio para acelerar processos. E eu começo a vislumbrar isso de uma forma ampla e é a mais absoluta verdade. Ou seja, uma coisa que eu fazia de uma forma meio que oportuna, vamos dizer assim. Eu retardava um pouco a minha saída. Eu moro ali no Panambi e a pátria fica na Vila Madalena. São exatos 12 quilômetros de casa até a agência. Mas, pô, eu pegava rush de dias que eu demorava uma hora e meia para fazer 12 quilômetros, a marginal. Então, às vezes, eu retardava a minha saída trabalhando um pouco de casa, fazendo home office de casa, justamente para evitar o trânsito. E, enfim, era uma coisa que eu já estava meio que engatinhando o trabalho de home office e ele veio se consolidar com a pandemia. Então, pô, se a gente tem feito muitas reuniões, né? Estou trabalhando normalmente. Estou indo, né? Uma cada semana, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Eu volto para São Paulo, para uma reunião ou outra, para cuidar de alguns detalhes. Mas tenho ficado a maior parte do tempo aqui em Extrema. Uma boa internet, trabalhando com o time também remoto. E a gente está tocando bem, né? Que legal, bacana. Estou vislumbrando um 2021 muito bom, né? Os clientes já estão reagindo e estão já com planos e realizações. Que legal. Tanto para o Filipe Estrema e o Filipe Estrema quanto para o 2021. Estou tocando bem a vida. É, porque não tem jeito. Mas agora tem algumas coisas que você deve estar se virando ou se virando de uma outra maneira. Cinema, a sua grande paixão, cara. Como é que faz? Viva o streaming. Ah, o streaming. É assim, mas são duas coisas, né? As duas coisas que eu mais sinto falta, que foram dois... Um deles, um propósito que eu fiz quando completei 60 anos, né? Aos 60 anos eu fiz uma tatuagem na perna que é o Don Quixote, né? E por quê? Porque eu falei, olha, eu acho que... O Cervantes tinha uma frase... Essa era uma pergunta que eu quero falar sobre o Cervantes. Me fala essa frase, que você admira tanto. Quem muito anda e muito lê, muito sabe e muito vê. É a cara dos homens de prata, né? Exato. O negócio é viajar e ler, né? Porque aí é que você acumula experiências e conhecimento. Então eu tinha, já desde os 60 anos para cá, me proposto a fazer boas e grandes viagens, pelo menos uma vez ou duas vezes por ano, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares do mundo e tal. O mundo é lindo, né? E é legal, porque é lindo, é lindo. E aí é legal, porque a gente está recordando isso tudo no jantar aqui, quando a gente senta para jantar com eu e a Vânia aqui, a gente disse que recordaram a Viviana ficar lembrando das viagens e sentindo muita falta disso. Mas vai voltar. É, mas vai voltar. As viagens e o cinema, o ato de ir ao cinema, fazer o programa de ir ao cinema, justamente com o terceiro vício que eu tenho aqui, que são os amigos, são as três coisas que eu estou mais sentindo falta, de contato com os amigos. E família para você? Me fala um pouquinho da família. A gente tem uma família que se chama Família Ovo, né? Quer dizer, no núcleo familiar sou eu, minha mulher e minha filha. Agora minha filha casou, tem o Bruno, meu gênero, maravilhoso. Então é um núcleo muito restrito, né? Então a gente se curte bastante, a gente se conhece muito, a gente se frequenta bastante, a gente se compreende muito, a gente se ajuda muito, a gente se incentiva muito. Isso durante todo o tempo, né? A Vânia também hoje está aposentada, mas atuou no mercado financeiro de uma forma muito intensa durante a vida toda dela, né? Quer dizer, ela trabalhou e você se divertiu, né? Você quer dizer isso? Mais ou menos. Mais ou menos. É porque nossos holofotes vão apagar, né, meu amigo? Como diz o Paulo Gregorazzi na entrevista dele, nossos holofotes apagam de uma hora para a outra. Impressionante. É verdade. Mas você sabe que uma das coisas que a maturidade está me trazendo é trazer isso, que isso seja uma coisa leve para mim, sabe? Que bom, que bom. E como é que você se imagina nos próximos 10 anos, você como profissional e você como um pai de família? Como é que você se imagina aqui 10 anos? Eu não vejo a hora de ser avô, eu não vejo a hora de ter um neto. E profissionalmente eu acho que, assim, dentro da agência já estou formando, a gente forma times, né? A ideia é realmente ter gente que... Não digo que vá substituir a gente, mas que a gente consiga... Outro jeito. Exatamente. Já tirar bem o pé do dia a dia e cuidar mais da questão estratégica, cuidar mais da relação... Que é o natural, né? É mais um conselheiro, mais um cara de gestão do que execução, mais ou menos por aí. E o que você não quer? Eu não quero perder a saúde, quero manter... Tenho cuidado com a alimentação, com os exercícios diários e tudo mais. Ah, que bacana. Continuar a ter uma evolução mais leve e sem dar trabalho para ninguém. Legal. Muito bacana. Repensando, dizendo, eu não quero dar trabalho para ninguém. Bacana, Toninho. Muito obrigado. Bom, gente, conversei aqui com Antônio Toledano, um amigo, um publicitário, um jornalista, um professor, um conselheiro e tudo um pouco. É um amigo muito querido. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar a nossa página, o nosso canal. Se inscrever no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e também agora no podcast. E se quiser mandar mensagem para a gente, é só ir aqui embaixo do nosso YouTube, no nosso vídeo e mande os comentários que eu e Toninho teremos imenso prazer em responder para você. Ok? Toninho, suas considerações finais, um grande abraço. Muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer e uma honra estar dentro desse privilegiado rol de amizades do Cuca. O Cuca é uma pessoa que tem um carinho enorme há muito tempo, né, Cuca? Pô, nem me fale. E quero parabenizar você por esse projeto, esse projeto que já deu certo e que vai se perpetuar durante muito... Os homens de prata vão virar homens de ouro. De ouro, platina, diamante, o que for, mas nós não vamos parar. Muito obrigado, meu amigo. Um beijão no coração a você, a Vânia, a Jade. Homem de prata, uma geração de valor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma